Pode jogar? Não, embala o balde na cor Então manda a cor Tem água pra caralho E por que não puxou então a bomba? Vai Tá dando hora de mais ou menos na tua perna E no joelho Não pega nem o flash lá dentro Vai O caia já era né Tem uma água 15 metros de poça Apenas isso né Ela não tem água na tua carinha 15 metros e não tem água mano Você tá doido Só a cabeça Quer muita água então hein Vai Já? Amarra aí que eu dei só um nó